Carta de João, no capítulo 3 João está escrevendo aos filhos João está escrevendo a respeito do anticristo João está escrevendo a respeito dos falsos profetas Mas vocês precisam entender que João Ele tem uma linguagem do Espírito Com o nosso entendimento natural, com o nosso raciocínio Nós não conseguimos entender Ele usa de palavras que precisam ser recebidas no Espírito E entendidas no Espírito Porque se você não entender o Espírito Você vai se tornar um denominacional Você vai se tornar um partidarista Mas você vai se tornar uma pessoa crítica E cada dia mais endurecida Mas se você receber esta palavra do Espírito Você vai desfrutar do mesmo amor que João desfrutava Versículo 1 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 1 Eu discorri os dois primeiros capítulos Com essa breve explicação O que a síntese dos dois primeiros capítulos É isso que eu acabei de falar Versículo 1 Versículo 1 Versículo 1 Vede Nós filhos de Deus Irmãos, ninguém tinha o direito de ser chamado filho de Deus Vede, com grande amor Nos concedeu o Pai Que fôssemos chamados Filhos de Deus E João afirma E somos mesmo Seus filhos O mundo A minha mente A minha carne Não o conhece Porque não O conheceu Amados Agora No Espírito Somos Filhos de Deus E ainda não se manifestou O que Havemos de ser Nós ainda não estamos Num corpo glorificado Nós ainda temos que Lutar Com a nossa carne Lutar com a nossa natureza Carnal Para ganharmos a nossa alma Para Cristo As pessoas Ficam desesperadas Queremos ganhar Almas Ganhar almas Ganhar almas Ganhar almas Ganhar almas Mas não conseguem ganhar Nem a sua própria alma Porque se você está desesperado Porque se você está desesperado Você não ganhou nem a sua própria alma Porque Jesus não esteve desesperado Nenhum minuto No Espírito No Espírito não há desespero Algum O seu e o meu maior desespero Precisa ser Para ganhar a minha alma Porque irmãos Você não vai apresentar Nenhuma alma A não ser a sua Do que me adianta ganhar o mundo inteiro E perder a minha alma Carlos, dessa forma Com esta palavra Você Inibe as pessoas De ganhar Alma Um grande trabalho É feito Para que as pessoas Tenham amor Pelas almas E saiam Para ganhar alma É Mas se esse trabalho Não é feito Do Espírito E se você não ganha A sua alma Você sai Correndo bem Mas dali um dia Dois dias Três dias Na primeira dificuldade Você tropeça Cai Porque irmãos Está cheio Está cheio Olha Eu conheço Muitos Que corriam bem Mas que pararam Irmãos João está escrevendo Para que eu E você Possamos correr A nossa carreira Hoje de manhã Quando eu acordei Eu tinha uma palavra Dentro de mim Estou correndo A minha carreira Você precisa ter Uma consciência Você está correndo A sua Carreira Parte B No versículo 2 Mas sabemos Que quando Ele se manifestar Seremos semelhante A Ele Porque assim Como é O veremos Vá com o versículo 7 Agora Isso é só em produção Agora que nós vamos chegar Na palavra Filhinhos Ninguém Vos Engane Esse ninguém Aqui Vai ao ponto Porque a palavra De Deus Ela é hábita Para isso Vai ao ponto De separar Que os seus Pensamentos Não te enganem Que os seus Pensamentos Não te enganem Não sei se você sabe Mas você tem Um anticristo Dentro de você Você tem um anticristo Que anda junto Com você E todo mundo Está desesperado Procurando saber Quem é o anticristo Irmãos Irmãos Esse problema Não é nosso Mas você tem Uma natureza Anticristã Dentro de você Eu tenho Uma natureza E os dois Estão lutando Os dois Estão lutando Para o controle Da alma E a alma Que eu estou falando Aqui Agora É A base Dos sentimentos Das vontades E das emoções Ninguém Nasceu Filho de Deus Eu nasci Da dona Verônica E por 33 anos Eu fui inimigo De Deus Quando eu me encontrei Com Jesus Eu nasci De novo No Espírito Eu nasci De novo No Espírito E embora Você Esteja Vendo Esse odre Velho Porque o que você Consegue ver O que eu consigo Ver no espelho É o odre Velho Cada dia Está ficando Mais velho Ainda Mas dentro De mim Dentro De mim Ah Carlos Mas Deus Não coloca Vinho novo Em odres Velho Isso é uma linguagem Do Espírito Ele Faz o vinho novo Ele faz o odres novo Mas o odres novo Está por dentro Eu sou novo Por dentro A vida A nova vida É por dentro Ninguém Vê a nova vida Ninguém Vê a nova vida Mas o odre Velhos Mas o velho Homem Ele ainda Pode Enganar Ele ainda Pode Te Enganar Existe a possibilidade Está escrito Que se Deus Não abreviar O tempo Até os Escolhidos Está escrito Ou não Está escrito Esse confronto Esse confronto Esse confronto Que muitos Com a sua mente natural Dimensionam Dimensionam Esse confronto Na região celestial Se dá Tudo Aqui Dentro Esse conflito Mundial Descrito Por muitos Se não for Entendido Que é Aqui Vai ser muito bonito Mas não vai produzir Nada De concreto Não vai produzir Nada de valor Na minha E na sua Vida Ah Porque os sinais Em Jerusalém Ah Lá em Santarém Está tendo Um grande Avivamento E o que que eu tenho Com isso E o que que isso Vai mudar Glória a Deus Eu não moro em Santarém Eu moro em Limeira Eu não moro em Jerusalém Eu moro em Limeira Eu nasci Em Limeira Eu vou Estou correndo Na minha carreira Em Limeira E embora Eu posso até Rodar de Limeira Mas Eu ainda vou Correr A minha carreira A minha carreira Eu não preciso Me preocupar E ficar olhando Será 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 o seu brito O anticristo Será o seu brito Alguém que está Infiltrado No meio da congregação Se eu tenho Se eu tenho Que me preocupar Com o Carlos Porque é o Carlos Que vai Me atrapalhar É o Carlos O Carlos está competindo comigo Pela minha alma Filhinhos Ninguém Ninguém Os Ingrano Quem pratica A justiça É justo Quem pratica A justiça É justo Quem aqui na carne Consegue Praticar Alguma justiça Só se for Na justiça Graçada Trato de muníci É Trato de muníci Quem é que pratica A justiça Se não O Espírito No Espírito Eu consigo Praticar A justiça No Espírito Quando ele fala Que Quem pratica A justiça É justo E aí Ficou eu olhando Será que a Sandra Não vou esperar Não vou esperar Se a Sandra Vai praticar A justiça E aí Eu fico olhando Para a Sandra E esqueço De mim mesmo Você está Entendendo Você está conseguindo O Espírito Santo Está te levando A essa dimensão Em que a palavra Está trabalhando Nas nossas vidas Do que me adianta Ganhar o mundo todo E ser eu Desclassificado Do que me adianta Carlos Carlos Nos ensina A como Ativar O dom De conquistar Riquezas Carlos Tá Infelizmente Eu creio Que eu não tenho Essa unção Do louco Porque essa é a unção Do louco Essa é a unção Do louco Porque Jesus Chamou o homem Que conquista Riquezas Que derruba Celeiros Celeiros E mais celeiros E mais celeiros De louco Ah Carlos Então você É a favor De que as pessoas Sejam pobres Miseráveis Não Chega do bem Eu sou a favor Que você Corra a sua Carreira Primeiro lugar A vida Não é O filho Não é Não tem mais coisa Então Filho Conforme Sendo Terceiro Claro Primeiro Timote Seis Fala Do amor Esse Você Sabia que O 2 2 16 Então Aí Nós Estamos Leia Porque Tudo O que Há Do mundo A consciência Da carne A consciência Dos olhos E a soberba Da vida Não é do pai Mas do mundo Isso O que O mundo Passa E a sua Consciência Mas aquele Que faz a vontade De Deus Permanece Para sempre Desejo Com Desejo 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 Desordenadamente Desejo Humano Desejo Humano Sabe quando A gente É ele Que Que dói Quando a gente Está ansioso A ansiedade É filha Do desejo Filha Da Concupiscência A ansiedade É filha Da Concupiscência São métodos Do anticristo São métodos Do anticristo E o anticristo Ele vai pregar Qual é a pregação Do anticristo Vida Na Terra Vida Nessa terra Paz Aos homens De boa Contrada O anticristo Ele vai pregar Isso Vamos Ser sinceros Diante de Deus Não podemos mentir É por isso Que eu comecei Falando Que Eu não estou Procurando Quem é o Anticristo Eu já descobri Que Quando eu olho No espelho Eu vejo O anticristo Quando eu olho No espelho No espelho Eu vejo O anticristo Esse cabra Aqui Essa carne Essa natureza Aqui Ela é Anticristana Não quer nada Com o cristão Não Os meus olhos Se não for O brilho Se não for O brilho Do espírito Sem o espírito Os meus olhos Ficam Assinzentados Aí Cinza É cor Da morte Mas eu consegui Eu não consegui Chegar nem no nome Não estou no nome No sério É Não Não consegui Tem que acabar O versículo 7 Estou no meio O versículo 7 Quem pratica a justiça É Justo Assim como ele É Justo Quem é ele Jesus É o único Perfeito Jesus É o único Aceito O Deus Ah mas se Alguém se purificar Diz Diz o versículo 3 E todo o que nele tem Esperança Purifica-se A si mesmo Como também Que ele é puro Você vê que a coisa É a si mesmo Não tem como eu Purificar você Não tem como eu Te purificar Assim como ele É Justo Entenda irmão Nós damos tanto Valor Nós damos tanto Valor Para esse Odris velho Aqui E eu não estou Pregando Para você Se mutilar Mas eu estou Dizendo que você Não deve dar Muito valor Para os sentimentos Que são Covenientes Dele Para os pensamentos Que são Provenientes Dela Você não dá Tanto valor Para os atos Que ela faz Para o agir Da sua carne Porque ela Não será Justa nunca Ela não vai ser Justa nunca Ela tem um gozo Uma certa felicidade Quando ela tem Seus pecados Encobertos Quando ela tem Seus pecados Encobertos Porque se eu Disser Que não tenho Pecado Pronto Já pequei Filhinhos Está escrevendo O apóstolo Amado Ninguém Vos Engane E nós Ficamos Tão preocupados Querendo Avaliar Os pregadores Para saber Se eles são Falsos profetas Ou não E nos Esquecemos Nos Esquecemos Que Na hora De tomar As decisões Seja Um profeta Do Senhor Ou seja Um falso profeta Seja Um profeta Verdadeiro Ou um profeta Falso Quem vai tomar A decisão Sou Eu Então por que Se preocupar Tanto com os Falsos profetas Ou com os Profetas Do Senhor Simplesmente Para nos Esquecermos De que Nós Somos Uma profecia Viva Nós Temos Uma profecia Viva Dentro De nós Nós Temos O profeta Dos profetas O Espírito Santo Viver Dentro De nós E quando Ele diz Ninguém Ele está Falando Assim Olha Não seja Enganado Nem por você Porque o meu Espírito Testifica Com o Espírito De Deus O Espírito De Deus Testifica Com o meu Espírito É uma Linha de mão Dupla Que eu sou Filho Que eu sou Filho E aí Né Quando eu estou Passando por Dificuldades Quando eu estou Passando por Lutas Quando eu Simplesmente Estou Passando Pela Vida Estou Passando Pela Vida Estou Correndo A Minha Carreira E está Escrito No mundo Tereis Aflições Né Aí O anticristo Que tem Dentro De mim O anticristo Que tem Dentro De mim Já diz Assim Deus Está Te castigando Caralho Deus Está Te castigando Caralho Por 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 Porque A pregação Do anticristo É Essa Deus Castiga Deus Ele 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 nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus o castigo é algo que não merecemos o castigo que a nossa alma entende por castigo é aquilo que não merecemos veja o que eu estou dizendo quando estamos passando por uma aflição qual é a mensagem da minha alma Deus está te castigando a punição a punição ou a disciplina de Deus não tem nada a ver com a punição e o Espírito se o o Espírito de Deus testifica por meu Espírito que eu sou filho quando eu estiver passando por uma aflição eu tenho a plena certeza de que estou passando por uma aflição eu tenho a plena certeza de que estou passando por uma aflição quando eu estou sendo punido por Deus o que errei o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu estou sendo punido por Deus porque eu errei em tal lugar em tal momento mas se eu não tenho essa informação se eu fico a pensar aonde eu errei aonde eu é a sua alma que está falando é a sua alma que está falando que está falando isso é a teologia do sofrimento para expiação de pecados que não tem nada a ver porque Deus realmente castiga e o meu Espírito com os olhos do Espírito com os olhos do meu entendimento eu consigo ver os meus pecados castigados na cruz porque todo o castigo e se Deus já castigou Jesus para que nos castigaria se Deus já castigou Jesus e Deus castigou Jesus pelos nossos pecados diz-se o apóstolo Paulo porque pelo entendimento dele escrevendo o Espírito para que nós possamos entender do Espírito é um gozo é uma alegria sermos participantes de um pedaço do sofrimento de Jesus na cruz ele tinha um gozo ele tinha um gozo mas nós atribuímos isso aquela aflição é uma aflição da vida é uma aflição da vida a minha natureza está aflita lembre-se que eu disse que a ansiedade é filha da concupiscência eu olho olho e digo assim nossa meu vizinho está colocado dentro nossa meu irmão da igreja está dando certo nossa lá na igreja mundial os milagres acontecem aí vai todo mundo congregar na mundial você está correndo a sua carreira é para correr junto com a aposta do volumiro se for para correr junto com a aposta do volumiro na sua carreira mas se for para correr junto com a aposta do volumiro o Espírito de Deus vai testificar com o seu Espírito que é para você correr junto com ele mas ó se você estiver junto com ele e os mesmos milagres que acontecem na vida dele não acontecer na sua vida você precisa se converter o que você está ali como como um infeliz por quê por quê como um infeliz você está ali como um infeliz que está ali só para ver milagre o infeliz que está ali só para ver milagre está ali só para ver milagre está ali só para ver milagre só para ver milagre e eu não estou dizendo que o que acontece lá não é o que acontece lá não é o que acontece lá na vida através da vida do apóstolo valdo milagre não acontecer através da sua vida então não é para você estar lá correndo a carreira filhinhos que os seus olhos não te enganem que a sua mente não te enganem quem pratica justiça é justo eu não pratico justiça ao mundo se alguma coisa você conseguir enxergar em mim são os atos do Espírito Santo se você consegue me ouvir você entenda que você está ouvindo simplesmente um ato do Espírito Santo simplesmente um ato do Espírito Santo simplesmente um ato do Espírito Santo versículo 11 esta é a mensagem que ouviste desde o princípio que nos amemos uns aos outros você quer ver uma prática da justiça vou começar bem simples bem simples não vou pedir para você fazer um milagre operar um milagre como se opera através da vida do apóstolo do Adonito é uma coisa muito simples uma coisa que é muito rezado dentro das igrejas católicas e é muito rezado pelos católicos e é uma prática da justiça se não for praticada não tem justiça nenhuma eu não vou colocar o cunho em você porque eu não tenho o cunho eu não vou medir o seu barômetro espiritual porque eu também não tenho esse barômetro mas você pode ver se você não está sendo enganado em alguma circunstância você concorda nisso que está escrito que afinal de contas não fui eu que escrevi isso eu ouvi um homem de Deus dizendo tenho tranquilidade para falar a respeito da Bíblia e não fui eu que escrevi a Bíblia quem pratica a justiça é justo vamos falar uma coisa muito simples a respeito da prática da justiça uma coisa muito simples a respeito da prática da justiça você pratica a justiça quando você perdoa aqueles que te ofenderam isso é uma prática da justiça é a primeira é o princípio da prática da justiça é o princípio da prática da justiça quando você perdoa aqueles que te ofenderam é o princípio da prática da justiça estou pregando para o Carlos que irmão quando você Carlos não consegue perdoar aquele que te ofendeu você não praticou a justiça e você não está justo diante de Deus é o princípio que ofenderam você você não está justo diante de Deus é o princípio da prática da justiça aí vem o ninguém quer ver a voz do ninguém você quer ouvir a voz do ninguém ah mas difícil percoar aquilo há um ninguém falando há um ninguém falando não é nem o anticristo viu é o ninguém porque o anticristo não fala aquele início o anticristo vai falar assim mas eu não me leio Deus me usou para discipliná-lo e ele não aceitou a disciplina não aceitou a exortação como se Deus te usou para discipliná-lo para ensiná-lo para exortá-lo para repreender para querer ensinar a ele que estava andando errado por que você não consegue andar por que você não consegue andar juntinho com ele por que ele lá e eu aqui ela lá e eu aqui ah porque as nossas carreiras não foram para correr junto não era para nós corrermos a carreira junto muito bem muito bem não vou nem pegar os dez mandamentos vamos não vou também nem pegar o primeiro mandamento vamos para o segundo mandamento amar o próximo como ama a si mesmo quem é o próximo que você está amando? tem nome o que é fácil falar eu amo o próximo pegar o tombertona e tocar tombertona eu amo o próximo eu amo o próximo quem é o próximo que você está amando? aquele aquele que você encontra no farol que você abre o vidro e dá uma olhadinha para ele é o próximo como você tem com o vidro fechado meu Deus pode ser ladrão misericórdia controlando as pessoas é realmente se não se não não dá não dá para facilitar nos Estados Unidos tudo se resolvia assim dava dinheiro para as pessoas o que eu amo o que eu amo porque eu amo toma dinheiro porque eu amo toma dinheiro porque eu amo toma dinheiro e aí as pessoas pensaram assim pensaram assim Deus é o Deus dos Estados Unidos quando os Estados Unidos quando um americano manifesta a prática da justiça eu não estou generalizando estou falando pelo conceito esse é o óculos ele dá dinheiro porque dinheiro resolve tudo se Deus dá dinheiro para os Estados Unidos e o dinheiro resolve o problema nos Estados Unidos e os Estados Unidos e os americanos dão dinheiro e o dinheiro resolve o problema de tudo quando eu estou a sócio com Deus eu digo Deus me dá dinheiro porque dinheiro vai resolver todos os meus problemas dinheiro é bênção o Brasil está vivendo um avivamento não tenha dúvida que o Brasil está vivendo um avivamento da mesma forma que os Estados Unidos estão com decadência espiritual mas a decadência espiritual dos Estados Unidos começou hoje vem de 1960 mas existem muitos americanos nascidos de novo existem muitos americanos que praticam a justiça que são justos mas esta mensagem este evangelho é o mesmo evangelho em qualquer lugar e eu não estou preocupado com os Estados Unidos muito menos eu estou preocupado com o Brasil muito menos eu estou preocupado com Limeira muito menos eu estou preocupado com o que vai ser da minha vida o que eu entreguei a minha vida para Jesus mas eu tenho uma batalha travada com quem Carlos quem é o seu inimigo ninguém mas não é ninguém na verdade é alguém que não é ninguém porque é disso que o Espírito está me exortando pintado como o menino é o que está escrito aqui 1 João capítulo 3 versículo 7 filhinhos opa falou comigo cuidado esse ninguém é o mesmo que ninguém entrou nessa prova é o ninguém esse ninguém é ele mesmo é o ninguém ninguém bom mas o Carlos que você está falando é o ninguém é o ninguém é o ninguém é o Carlos ninguém tem o Zé ninguém esse é o Carlos ninguém mas ele não é ninguém porque ele não existe porque ele está destruído porque existe uma teologia né existe uma teologia que o velho homem está morto crucificado que o diabo está debaixo dos meus pés o diabo está debaixo dos meus pés como é que você está debaixo dos meus pés como é que eu vou brigar com ele o diabo se levantou mas peraí ele está debaixo dos meus pés como que ele se levanta só ah sabe como o diabo se levanta se o diabo está debaixo dos meus pés sabe como o diabo se levanta não é tão simples ou você vai ver ó esse livro vermelho vai representar o diabo e eu sou ninguém ó que tal ninguém vou fechar aqui para não ter perigo né então o diabo vê ah ah o que você está pensando o senhor que tem você é meu em nome de Jesus cai por terra você está debaixo dos meus pés aí eu não perdoei a cair não o diabo saiu de baixo dos meus pés e se levantou é assim que funciona é assim que funciona não primeiro porque o diabo não está debaixo do pé romanos 16 e 20 você está vendo Carlos ninguém presta atenção ninguém olha para a bíblia ninguém ninguém nos engane romanos 16 e 20 pode ser que esteja um problema com a minha versão eu já estive encanado por um bom tempo mas hoje estou pegando ninguém estou pegando esse ninguém vai me enganar mais olha o que está escrito em romanos 16 e 20 e o Deus de paz es maga era em breve a satanás debaixo dos nossos pés a graça de nosso senhor Jesus seja convosco amém quanto é que Deus vai esmagar essa manhã vamos voltar vamos voltar vamos voltar com a João ó ó não 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 perca não perca isso aqui de vista você vai ver como é que satanás faz para se levantar ó satanás faz assim para se levantar para se levantar ó nossa você está podendo nossa você é o cara meu você fala as coisas acontecem olha olha quanto dinheiro está ganhando olha como está dando certo continua olha como está dando certo ah você é vencedor você viu como satanás faz para levantar você foi que está lá não não é ele não é ele porque ele não está debaixo dos nossos pés satanás está ao derredor rugindo como um leão buscando a quem possa tragar as pessoas se enganam com o diabo exatamente somos nós que nos enganamos somos nós que nos enganamos ah Deus está me disciplinando gozado de mim normalmente normalmente as pessoas dizem assim Deus está disciplinando o João Deus está disciplinando a Maria Deus está disciplinando aquele pastor Deus está disciplinando meu vizinho mas muito pouco eu ouço as pessoas dizerem Deus está me disciplinando porque eu agi errado as pessoas tem a revelação de que Deus castiga mas Deus castiga os outros porque a disciplina de Deus vem para nos corrigir não é a disciplina de Deus vem para nos corrigir certo mas castigar Deus realmente castiga mas toda a ira de Deus se esgotou em Jesus se Deus já castigou Jesus e a obra da cruz é uma obra consumada ou a obra da cruz é uma obra feita na metade faltou um pedacinho a obra da cruz é uma obra consumada de uma vez por toda todo aquele que crê João 12 tem direito de ser chamado filho de Deus mediante o sangue de Jesus eu posso entrar com a ousadia no santo do santo e ficar na presença de Deus tenho livre acesso eu fico na presença de Deus aí Deus precisa me castigar eu vou lá na presença de Deus e aí Deus vira a cara para mim e fala assim estou de mal com você estou de mal com você vai lá para o canto e fica olhando para o marido quem sabe o que tem que fazer e não faz quem sabe o que tem que fazer e não faz perto lembra nós não estamos mais sendo julgados nós não mais estamos sendo castigados porque o castigo de Deus é um juízo é um castigo é uma sentença por matar ou por roubar nós nós podemos podemos sim podemos sim ser corrigidos por Deus certo o que sabemos que devíamos fazer e não fizemos aí sim aí sim mas quem não sabe está sendo castigado Deus Deus castiga alguém alguém que não sabe oh estou sendo castigado por Deus nem sei porque estou sendo castigado por Deus com certeza você não está sendo castigado por Deus é o Galatas 4 e 7 é o Galatas 4 e 7 Galatas 4 e 7 não tem Deus não tem nada a ver com isso atitudes tomadas no ímpeto do homem justiças praticadas com a força do meu braço decisões tomadas por falta de sabedoria por falta do conselho do Espírito Santo Deus não está castigando não Deus não está castigando não Deus não está nem disciplinando Deus não tem nada a ver com isso Deus não tem nada a ver com isso mas aí o que acontece o que acontece é que nós somos muito ensinados não é? é Deus ou o Diabo e esquece do ninguém nós somos muito ensinados profeta do Senhor falso profeta mas quem toma a decisão? ninguém na hora de tomar a decisão não ninguém não ninguém não sei não sei foi aquilo falso era falso profeta por isso que não aconteceu aquela profecia é a falsa por isso que não aconteceu os sinais servem isso creio mas não isso é é então eu estou te apresentando mais um inimigo na sua coleção não se esqueça de o que e o que e o que não é não é seu por ninguém quer roubar sua coroa por ninguém quer te enganar quem foi que fez isso? ninguém repita comigo repita comigo essa oração Espírito Santo Espírito Santo me faz entender constrói dentro constrói dentro de mim esta verdade a respeito da prática da justiça assim como Jesus é justo em Cristo eu fui justificado eu fui justificado mas eu não quero viver simplesmente uma vida justificada pela fé eu preciso que esta verdade da prática da justiça seja construído dentro de mim para que essa prática da justiça se transforma se transforma na prática na prática do meu pensar na prática na prática do meu sentir na prática na prática do meu agir do meu agir em nome de Jesus em nome de Jesus para isso para isso eu vou depender única e exclusivamente no Senhor orando no Espírito meditando na tua palavra confessando a palavra que o Senhor construiu dentro de mim eu não tenho pressa e não estou ansioso muito menos preocupado mas eu vou fazer o meu papel permitirei que o Senhor ore através da minha boca os meus ouvidos naturais vão ouvir coisas que eu não entendo até que com o ouvido do Espírito ouvirei a voz do Senhor na voz do Senhor e praticarei aquilo que ouvi do Senhor o Espírito do Conselho está em mim e eu vou permitir que Ele me aconselhe até que este conselho se torne para mim uma direção e uma decisão em nome de Jesus Amém